Tchim tchim, tchim 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 tchim. Aí essa aí que parece um técnico, tá pra fora daquele mundo que me fizeram sucesso. Só diz o que tu quer de mim louca, que eu quero sua boca. Toda pouca luz e tu com pouca louca, louca, louca. Diz o que tu quer de mim, louca Que eu quero o seu amor Toda com a calça e tu com pouca roupa Louca, louca É que esses olhos me mostram a direção E eu tenho a sensação que tu não curte minha vida chata Gosta quando eu vou te procurar Quando eu ligo pra te ver Mas reclama que é raro de acontecer E eu sei o peso das suas palavras Que cê tá cansada Mas por favor tente entender Que eu tô trocando as madrugadas Girando a rotina Pra ver se um dia eu vou na TV Comemorar nossa prosperidade Só do mais caro pra nós beber Tu vai poder largar o seu emprego E mandar o seu chefe se fuder A vida ainda vai te pregar peças E alguma delas sei que vai doer Mas se tudo sair como eu quero De frente pro mar só nós dois Diz o que tu quer de mim, louca Que eu quero sua boca Toda com a calça e tu com pouca roupa Louca, louca Só diz o que tu quer de mim, louca Que eu quero sua boca Toda com a calça e tu com pouca roupa Louca, louca Hoje eu sei que cê quer, vem Passa a noite comigo, hein? Hoje tu corre perigo, nenhum playboy fez contigo Me fala o seu mais profundo desejo Que revelou muitos meus segredos Mas quero sentir o gosto do seu beijo Mas quero sentir o gosto do seu beijo Me fala também Me fala também Me fala também Me fala também Me chama de bem Sorrisinho de conta igual a resmontei Só diz o que tu quer de mim, louca Que eu quero sua boca Toda com a calça e tu com pouca roupa Louca, louca Só diz o que tu quer de mim, louca Que eu quero sua boca Toda com a calça e tu com pouca roupa Louca, louca Toda com a calça e tu com pouca roupa Louca Legenda por Sônia Ruberti